O que foi que você disse? Ele é muito brincadeira, você me mata, eu me mata Ô Pepe, Pepe, me fala como é que se diz eu em inglês? Ai Como é que é? Ai, ai Ah, agora sim, e qual é a tradução de The Baby? Eu acho que é o bebê Muito bem, e como é que se diz eles ou elas em inglês? Bem, amor, todo mundo sabe Ai, você tá demais, hein Pepe Ai Pepe, eu queria tanto estar no lugar do meu irmão Ele dá aula lá nos Estados Unidos Ficou com inveja, tá querendo dar também O que você tem? Tá passando bem? Ai Você tem alguma coisa? Ai, ai O que você tem na barriga? Eu acho que é o bebê Bebê? Quer dizer que você engravidou? Como é que isso acontece? Tem hora, todo mundo sabe Ai, você fez isso? Ficou com inveja e quer dar também Eu acho que você tem na barriga Ganração! Mano! É esse o bebê Obrigado.